Alô galera da Engenharia Clínica, estamos juntos novamente com o Lúcio Flávio nessa playlist de questões de concurso público e hoje vamos analisar questões referente à parte física básica, questão de, para o cargo de engenheiro clínico abordando questão básica de física básica. De física básica, no caso aqui seria ondas, ondulatória na verdade, né, física ondulatória, terceiro colegial, mas, então assim, o que eu acho? Não são as perguntas fáceis que te colocam dentro do jogo, entendeu, são as perguntas mais elaboradas, mais difíceis, então se errar a questão fácil é complicado, então ele tem uma frase aqui que tem dois espaços para preencher as lacunas e assinale a alternativa correta. Se a velocidade de propagação for constante, vírgula, temos que a espaço é proporcional ao comprimento de onda. Você quer comentar? Quer que eu comento? Então, pela equação fundamental da ondulatória, a gente sabe que a velocidade é igual ao produto do comprimento de onda pela frequência. Então, simplesmente vamos fazer essa equação e preencher o enunciado, o que ele fala. Quer que eu te dou aqui as dicas? Eu tenho aqui três, né? Ele fala, letra A, temos que a amplitude é inversamente proporcional ao comprimento de onda, letra B, a amplitude é diretamente proporcional ao comprimento de onda, C, amplitude é igualmente proporcional ao comprimento de onda, tudo bem, vamos lá. Letra D, a frequência é proporcional ao comprimento de onda e temos a letra E, que é a resposta correta. Temos que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, se V é igual a λf, você divide os dois lados da equação por λ, eu vou ter V sobre λ, λ do outro lado corta, divide por 1, vai dar 1. Então, eu tenho que a frequência é a velocidade dividida por λ. Ou seja, é isso aí, a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Agora, essa questão, né, é importante você entender que essa questão é fácil e que equipamento que a gente poderia sugerir para eles estudarem a partir desse conceito e fazer questões importantes que podem cair aí para uma engenharia clínica, engenheiro biomédico mesmo. O princípio físico aí é importante, mas ele poderia explorar mais quando ele fala a questão do comprimento de onda e da frequência. Por exemplo, se a gente vai analisar algum equipamento, algum equipamento de terapia que possa usar esse princípio. Por exemplo, ultrassom terapêutico. Exatamente. Trabalha, você vai precisar desse conhecimento. Ultrassom de diagnóstico, para você ver a profundidade, quer dizer, a baixa frequência, ele atinge uma profundidade maior, alta frequência, uma produtividade menor. Então, assim, é uma questão fácil, tá certo? Mas você pode realmente se aprofundar um pouco. Uma ótima dica, ultrassonografia, você vai aplicar isso sem dúvida e o pessoal que faz prova pode forçar aí para levantar um pouquinho mais o grau de dificuldade que é importante aí. A gente achou que é uma pergunta muito básica para selecionar engenheiro biomédico, engenheiro clínico. Então, na parte de lasers e medicina também, você poderia explorar um pouco mais, perguntar qual o laser mais energético, se é o laser verde, o vermelho ou o azul, com essa relação inversamente proporcional à frequência, ao comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, sendo o comprimento de onda na faixa da escala visível, dos 400 a 700 nanômetros, então, a luz azul tem um menor comprimento de onda, consequentemente, uma maior energia, pela equação da andulatória e pelo princípio fotoelétrico também, da energia de Planck também lá. E poderia até explorar um pouco mais esses fundamentos também. Aqui, a própria questão, por exemplo, do ultravioleta no comprimento de onda, que ele é biocida, 2.537 nanômetros, por exemplo. Enfim, é uma pergunta fácil, mas é bom ficar atento, né, Samuel? Que podem vir perguntas um pouquinho mais complexas nessa área. Por isso que é bom você estar assistindo aqui com a gente, mandando as suas dúvidas, às vezes, se tiver alguma dúvida, manda uma pergunta aí, que a gente vai ter o maior prazer em desmontar a questão e fazer uma análise, ok? É isso aí, se inscreva no canal, deixa o seu like e, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E aí E aí Obrigado.